Nós já sabemos qual é a derivada do seno e do cosseno. Nós sabemos que a derivada de seno de x, a derivada é o cosseno de x. E, por outro lado, sabemos que a derivada de cosseno de x vai ser o menos seno de x. O que nós queremos fazer neste vídeo é calcular a derivada da tangente de x. E como é que nós vamos calcular esta derivada? Bom, usando o facto de que tangente de x é o quociente do seno sobre o cosseno. Ou seja, nós sabemos que tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre quociente de x. E, portanto, na prática, o que nós estamos a tentar derivar é um quociente. E nós já temos uma fórmula para derivar o quociente de duas funções. Nós sabemos que a derivada do quociente das duas funções vai ser igual a quê? Vai ser igual à derivada do numerador. E qual é que é a derivada do numerador? Vai ser a derivada do seno de x. A derivada do seno de x vai ser o cosseno de x, segundo esta fórmula. Depois, temos de multiplicar pelo denominador. Ou seja, simplesmente multiplicamos aqui por cosseno de x, sem derivar. Portanto, fica cosseno de x. Depois, subtraímos, vamos subtrair, pela derivada do denominador, ou seja, pela derivada de cosseno de x. Reparem que a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Portanto, nós vamos colocar aqui menos seno de x. Vou colocar aqui entre parênteses, menos seno de x. Porquê? Porque existe aqui um menos. E depois vamos multiplicar pelo numerador, ou seja, por seno de x, sem derivar. Então, vamos só aqui prolongar esta fração. E isto tudo vai ser dividido por quantos? Pelo quadrado do cosseno de x, ou seja, por cosseno quadrado de x. Reparem que o que nós fizemos parece uma coisa muito complicada, mas, na verdade, foi só aplicar a regra da derivada do cosseno de duas funções. É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, a dividir pelo de baixo ao quadrado. Agora, quanto é que isto dá? Bom, aqui temos cosseno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x é a mesma coisa que cosseno quadrado de x. Depois temos aqui um menos a multiplicar por um menos, portanto vai ficar um mais. E depois temos cosseno de x vezes cosseno de x, que vai ser a mesma coisa que cosseno quadrado de x. E quanto é que vale cosseno quadrado de x mais cosseno quadrado de x? Fórmula fundamental da trigonometria. Vale 1. Cosseno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Então, isto tudo vai ser igual a 1 sobre cosseno quadrado de x. E cá está. Esta é a fórmula para a derivada da tangente de x. A derivada da tangente de x vale 1 sobre cosseno quadrado de x.